E um outro acidente na mesma rodovia BR-474 foi o capotamento de uma caminhonete em Ipanema. Anderson de Assis Ribeiro tinha 49 anos, estava sozinho e foi lançado para fora do veículo. A caminhonete saiu da pista, caiu em uma ribanceira e atingiu a parede de uma casa. Nenhum morador teve ferimento. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Caratinga. Pelas redes sociais, a Prefeitura de Taparuba lamentou a morte de Anderson e destacou o incentivo ao esporte amador da cidade.